Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeos pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Survivor. E eu vou aqui com essa build certa, que é uma das melhores builds aí que eu uso de Survivor certa, ela é focada em fazer ponto, ela é uma build muito lá pra ponto e com perks e metas do jogo, tá bom? O propósito dessa build é o Yorgan Alive Forever, a gente vai tentar fazer muito ponto, basicamente quando a gente faz uma ação altruísta, a gente consegue uma stack. No total de 4 stacks, aí eu consigo 25% a mais de build point a cada stack, tá ligado? Aí eu fico com 100% e eu consigo dobrar a pontuação no final, então a gente vai tentar fazer isso nas partidas, pegar 4 stacks dessa pemba aí, tá ligado? Pra fazer muito ponto, mano. E com lanterninha roja com os melhores adões que não pode faltar, né velho? O bagulho aí é doido, muito bom, então vamos usar lanterninha aí também pra brincar, velho. Essas partidas eu gravei na época do evento, tá bom? Eu gravei aí, eu tinha esquecido que eu tinha gravado esse vídeo, mano, eu falei, meu Deus, eu não postei o vídeo, velho! Eu tô postando agora, eu trouxe 3 partidas bem legais aí pra vocês, jogando no eventinho aí, que o evento já acabou, mas eu tô jogando esse evento aí. E agora dia 29 vai vir a Blood Hunt. É... digamos que... Hum... o vídeo deu uma atrasadinha até pra sair, então... Então, né, já foi essa Blood Hunt aí já, mas é a vida, entendeu, velho? Ah, me irritar não. Eu não sei quando esse vídeo vai tá saindo, mas vai ser dia 29 de julho até o dia 3 de agosto, a Blood Hunt, que vai dobrar a pontuação geral, vai ter um evento aí muito bom, então esse vídeo aí vai servir também pra vocês saberem como que vocês fazem Blood Point nas partidas, tá ligado, velho? Bora pras partidas! Ok, bora lá. Bora lá, velho. Come on, Redenfield! Redenfield, já vou até me ligar aqui, mano, pra tentar ouvir essa pema dessa coroa, viu? Ih, caralho. Caralho, quem que é isso que ele é? Oni, 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 mano, essa música é do Oni. Dá pra ouvir, quer ver? Eu já queria tentar pegar no início, logo da partida. Mas se pá que eu vou fazer um G, então, velho, deu... Pera, acho que eu ouvi. Ah, não, eu tô louco já. Eu tô ficando louco já, mano. Ah, eu ia fazer aquele G ali de cima, mano, mas eu vou fazer um mais pra cá. E depois eu tento fazer aquele ali de cima. E depois eu tento achar essa coroinha também, que uma hora a gente acha, confia. Nós acabamos o gerador, por isso que eu queria fazer aquele ali, porque dificilmente ele iria naquele gerador. O gerador bem de cantinho ali, tranquilo. Tomou dois gen já. Se pá que ele tá atrás dessa mina aqui, ela veio, ela veio. Nossa senhora, ela veio. Será que ele me viu aqui? Vamos ver se ele me viu. Óbvio que ele me viu, né? Meu amigo. Ah, eu sentei no Churuzbango, Churuzbago. A mina se matou, velho. A mina se matou, mano. A outra lenda foi levar pra frente do gancho, aí deu bosta, né? Aí não tinha muito o que fazer, mano. Se pá que ele pega o Matiz em mim agora, viu? Se pá, não sei. Talvez. Eu acho que ele vai lá na Claudete mesmo. Já pegou o poder de novo. Tá maluco, cara. O cara já pegou a pêmbra do poder, velho. Vamos salvar essa mina aqui, então. A gente já pega uma stack do Jorgen Alive Forever. Ó o totem dele aqui, ó. Vou curar ela e vou fazer o totem, mano. Olha a Claudete girando ali, velho. Ele tá de boa na partida, né? Que já matou um mesmo. Só que o complicado é que ele vai querer enganchar aqui. Corre pra caralho, filho. Corre pra caralho. Ele vai vir em mim? Se ele vir em mim, ele vai ficar os três de mim comigo, velho. Ele não vai me pegar nunca mais, mano. Tadinho, né, velho? Mal saber ele, né? Mal saber ele, né, família? Fala tu. Corre. Corre pra caralho. Nem vi se a janelinha ali tá aberta. Vamos ver. Ok. Tá, a janela ali tá aberta. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Já foi o totem dele ali, beleza? Já fica aqui com ele, mas... What? What, One? Tudo bom, velho? Dá a réu esse One, mano. Vou pegar a janela aqui agora, que eu não sou bobo. Ele vai achar que eu fui na outra, só que eu já tô aqui. Vamos, One. Vamos, One. Ok, ok. Agora eu vou pegar essa aqui, que ela ainda tá aberta. Perfeito. Não bloqueou ela, então a gente tem mais um vault agora. Porque eu escolhi ir pra outra janela. Ok, vambora, vambora, One. Vambora. Os que eles odeiam essa casinha aqui, mano. Os que eles odeiam, filho. Agora o bichinho tá chegando mais perto. Ela sai pulando. Não sei nem se ele vai descer. Ele desceu, ele desceu, ele desceu. Vambora. Não foi nenhum gen ainda. Agora eu vou pegar outra janela. Meu Deus. Meu Deus, velho. Vou sair pulando. Tô nem aí, velho. Ele não tá voltando. Ok, 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 ok. Agora eu tenho um plano. Vou descer e vou pegar a janelinha dali agora. Vambora, vambora, vambora. Pula essa pemb, pula essa pemb. Ele tá com bloodlust 3, velho. Só que eu consigo mais um vault aqui. Consigo, consigo suave. Vambora. Meu Deus do céu. Agora eu vou pegar essa pallet aqui. Ok, toma, amiguinho. Ele teve que quebrar a nice. Agora vamos correr aqui pro canto do mapa. Vou pegar essa casa aqui agora. Ai, cara, é logo onde tem o gen. Mas o gen tá em cima, tá safe. Achei que o gen tava aqui embaixo. Acho que tamo bem, tamo bem, tamo bem. Vou dar a volta por aqui. Ele subiu. Nossa, eu dei o sedex ali na mina sem querer. Mas ok. É a vida, né, mano? Vambora. E até agora eu não achei o bendito do negócio do evento, mano. Cadê essa pemb. Será que a gente acha por aqui, será? Sei, foram dois genes. Eu falei que ia ser três, foram dois, né? É porque ele desistiu. A gente deve conseguir segurar ele mais até. Bom, vamos ver aqui embaixo se o bagulho tá aqui. Ô, vi, vi. Tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Essa pemb aqui vai ficar atrás da nossa cabeça. A gente pega. E pronto. Só que agora a gente tem que fugir pra conseguir. Será que a gente consegue fugir? Essa partida tá complicadíssima. A mina foi pegar muito rápido ali, velho. Não tinha muito o que fazer. Eu vou vir correndo pra cá. Agora eu vou voltar. Pra ele achar que eu saí dessa casa, mas na real eu vou tentar fazer o gen aqui, mano. Eu sei que tem um gen aqui. Vambora, vambora, vambora. Nice. Conseguimos acabar o gerador. Acabou que ele ficou mais perto lá do gancho. Daí a Clutch não conseguiu salvar. Então eu preferi ficar fazendo o gen, tá ligado? Que a gente tinha mais alguma chance de conseguir essa pemb. Vambora, vambora, vambora. Corre pra cara, agora pra porta, mano. Nossa, não é que a gente conseguiu meio que virar essa partida entre as pemb. Porque ele conseguiu levar dois ainda. Triste vida. Mas ok, vamos tentar abrir essa pemb agora, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele ligou o poder, ele vai vir pras portas agora. É complicado, mano. Se ele vir aqui, não tem muito pra onde correr, não, viu? Vamos ver, vamos ver. Tem que ouvir o rasterro dele. Acho que tamo bem, família. Tamo bem. Tá aberto, tá aberto. Eu já saí abrindo já, mano. Ele pegou o Chase com a Claudete, droga. Será que eu tento salvar ela ou eu fujo, mano? Acho que eu vou fugir, pra ser sincero, viu? Ela ainda vai pro basement, eu acho. Ela vai pro basement, ali é o basement. Ah, não, calma. Ela não foi pro basement. Pera, ele me viu, velho. Não vai dar certo, não. Ele me viu. Já era, não tem muito o que fazer, não, velho. Tem muito o que fazer, não, família. Ele já me viu ali, ó. Ele me viu no barbecue, velho. Ele tava indo em direção a mim. Eu ia morrer e não ia conseguir a coroa do David. Calma, calma. Acho que ele não veio em mim de propósito. Será que eu tento... Eu vou tentar salvar ela. Eu vou tentar salvar. Tô nem aí. Tô nem aí. Eu vou tentar salvar ela. Ai, meu Deus. Vai dar uma bosta isso. Ai, caralho. Morri. Ai, meu Deus. Ele tava camperando ela. Ele camperou. Ele é mó camperzão mesmo. Ele ficou camperando a outra mina lá. Agora é camperar isso aqui. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos só fugir essa pema, então. Corre pra caralho. Tô louco. Toma. Sai fora, mano. Ok, né. Partida doida. Vamos pra próxima, então. Vambora, família. What the fuck? Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mapeando o Freddy Krueger, meu. O ganchinho lá com o balãozinho. Já achamos o killer? Não, é uma Claudete. Mais vezes ela pode ser o killer também. Meu Deus. Um negocinho ali. Um negocinho ali. Vou pegar. Vou pegar. Oh, esqueci de botar nessa partida. Eu vou pegar. É meu. 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 Não acredito que ela fez isso comigo, velho. Eu vou tentar correr. Oh, o Lid não vai vir em mim, não? Nossa, olha isso, mano. O Lid nem vem em mim, velho. O dael, mano. Nossa, eu acredito que ela roubou de mim, velho. Ela não conseguiu. Pera, o bagulho sumiu na hora. O bagulho sumiu na hora. Caraca, ela não conseguiu pegar o bagulho, velho. Que viagem, porque senão ela estaria brilhando. Tá ligado? Vambora, família. Vambora. Olha o tanto que eu já enchi a barrinha de progressão do gen de ponta ali, mano. Enchemos pra caralho essa perma. Você tá louco, mano. Toma. Nossa, achei que ela ia salvar, velho. Eu achei que ela ia salvar, mano. Será que ele vem em mim? Esse Lid? Ai, caralho. Ele vem em mim mesmo, mano. Que bosta, velho. Eu vou abertar essa palha aqui. Ah, ele não consegue aí, bebê, golear. Ai, caralho. Corre pra caralho. Eu ia tentar pular a palha ali, mano. Deu certo. Ele vai vir em mim? Vai. Ai, ele vem em mim. Ele vem em mim. Bicho tapito com eu. Bicho tapito com eu agora. Consegui o stun nele ali. Vou pular. Ah, mas aqui esse pack não vai ter palha não, viu? Se tivesse ia ser lindo, mas não. Nota o day. Nota o day. Nota o day. Aqui fora eu acho que pode ter uma, mas não vai dar tempo pra eu... Nossa, Lid? Nota o day. Nota o day, Lid? Nota o day pra você, maninho. Nota o day pra esse Lid, velho. Eu vou pegar essa palha aqui agora. Ele vai respeitar. Ele vai dar a volta. Ah, não. Ele saiu de mim. Perfeito. Perfeito, mano. Vambora. Vamos tentar achar agora uma coroa, velho. Esqueci de botar nessa partida aqui a coroa do David, mano. Eu sou uma linda, viva, velho. Eu sou uma linda... Ah, opa. Olha ali, olha ali. Ele faz um barulho, se liga. Viu? Ele faz um barulhinho. Só pega aqui e lá o pronto. Só que eu já peguei a coroa pra ele. Isso aqui é só pra dar mais pontinho mesmo agora. Vou fingir que eu tô com medo. Droga. Eu vou tentar dar um CJ Tech nele. O cara quitou. Ah, velho. O que é isso, mano? O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, velho? O que que é isso, mano? Eu não tô tancando esse jogo, não, velho. Eu não tô tancando esse jogo, não, velho. Como assim, mano? O cara tá quebrando a palha, só que a mina tomou um hit, velho. O que é isso, mano? Ah, não, não. Vamos pra próxima logo. Não, 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 não. Vamos matar aqui. Não, não. O que é isso, mano? Só tem um cara sendo que tem dois. Olha lá. Só tem um cara ali sendo que tem dois, mano. O que é isso, velho? Morri, mano. What? Como assim o cara tomou um hit, velho? Como assim o cara tomou um hit do quê, mano? Eu não posso que esse jogo, velho... Eu não posso que esse jogo, esse jogo é muito estranho, velho. Onde é que você tá indo, Legion? A gente tá aqui, mano. Deixa eu te remendar, Claudete. Eu não tô entendendo nada, velho. O Adahel, mano. O Adahel, mano. Noto dei, Legion. Noto dei, Legion. Noto dei, Legion. Noto dei, Legion. Láu! Ah, eu ia tentar pular de zoas. Toma! Vai dar a volta por ali, que ela não é boba, né? Oh, noto dei, sabe a galera dar a volta ali. Vamos ganhar, Claudete. Tu faz os quatro gem enquanto eu seguro Legion. Você confia, Claudete? Você confia, Claudete? Eu seguro os quatro gem e você faz os gem aí enquanto eu seguro. Tá bom? Tamo junto aí. Vou dar a volta aqui. Não tô entendendo mais nada. Eu vou dar um sustinho, ele não vai me acertar. Se liga aqui, toma. Droga. Eu fiz isso pra ele ficar em mim mesmo. Agora eu vou dar a volta por aqui. Agora eu vou dar a volta aqui por fora. Vou descer e pegar a Palette. Saber que ali ia quebrar era meio óbvio, né? Todo mundo quebra aquela pêmba ali. Vambora, 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 vambora. Tá ca... Ih, cara, cadê a Palette? Ui! Caralho. Caralho, mano. Tô nervoso. Nossa! Nossa! Nossa, Legion! O cara é muito esperto, mano. Eu não tô vendo nada. Tem que sair desse mend, velho. Não tô vendo nada, mano. Eu não tô vendo nada. Tem que sair desse mend urgentemente, mano. Eu vou descer e pegar... Eu vou pegar a Palette lá de baixo e tacar ela safe, mano. Esse medkit aqui é bom de eu pegar, viu? Mano, eu vou pegar não. Vou ficar com a minha lanterninha, que ela é bonita. A lanterninha é charmosa. Eu vou ficar campeonando essa Palette aqui e jogar safe mesmo. Pronto, beleza. Conseguimos nos remendar. Remendar, mano. Agora eu vou pegar as Palettes pra cá, velho. Tem uma ali que é boa. Aquela ali também até que é boazinha. Mas eu vou pegar a Palette pra cá. Essa aqui. Essa aqui é a mais safe que eu tenho no momento, velho. Então eu vou só ficar aqui nela. Beleza, Legion. Cego, Legion. Pra ele ser obrigado a quebrar a Palette. Agora eu vou contornar. A Clodette não fez um gem ainda. Tamo junto, Clodette. Que isso, mano? Que isso, mano? Que jogo do caralho? Vai tomar no teu... Porra. Ai, velho. Mano. Que isso, velho? Ah, mano. Na moral, esse jogo é uma... Alho. E a Clodette não tava fazendo gem nenhum. Nossa. Ah, não, não. Na moral, eu tô muito triste, velho. Mano, na moral. Eu tô muito triste, velho. Que isso, mano? Ele já achou ela. Vamos matar. Tchau. Nossa senhora. Jogo do... Ok, bora lá. Bora lá, velho. Agora com a nossa coroinha aqui atrás, velho. Com o Mockzinho com a coroa de bobeira. Troquei a skin. Botei outra calça, tá bom? Porque aquela calça não tá dando sorte, mano? Aquela calça não tá dando sorte, velho. Eu nunca vi na minha vida eu ficar travado num gancho. Na minha vida inteira. Eu nunca vi isso. Na minha história, mano. Esse gancho aqui não trava, né? Aquele gancho ali não trava, essa pamba. Cadê o killer? Eu não quero saber de gerador, não. Eu quero o killer. Vem cá, amiguinha. Ih, é um Wraith. Ok, vamos fazer gem, então. O Wraith só dá visibilidade dele. Deve ter alguém, tá mesmo? Não, o David. Vambora, então. Ok. Olha o tanto de pontos que a gente... Meu Deus. Achei que ele ia vir em mim. Ih, o Wraithzinho com a coroinha. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Somos irmãos, somos irmãos. Somos irmãos, Wraith. Somos irmãos, maninho. Ah, eu queria muito dar burn nele, mas não vai dar certo. Ela virou aqui? Não, ele foi atrás dela. Ele vai derrubar ela, que ele não tem... Meu Deus, ele errou ela, velho. Ele errou ela, mano. Pior que eu gravei um vídeo de Wraith esses dias. Eu não sei se... Acho que esse vídeo vai sair antes. Porque eu errei esse mesmo hit que ele errou ali. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Ele pegou muito pra aquele lado, não deu tempo, velho. Droga. Vou correr, filho, vou correr. Agora eu vou dar burn nele. Ai, droga. Droga, droga. Tô brincando com o Tchig, hein, Wraith? Ele tá com o mesmo bagulho que eu usei. Eu matei esse cara de Wraith, certeza. Eu vou acabar com ele. Quer ver? Aqui, ó. Corre. Corre pra caralho. Pula de novo, pula de novo. Pula de novo, pula de novo. O cara só desistiu. O cara só desistiu, velho. Vem cá, Wraith. Vem cá, Wraith. Eu tô brincando contigo. Eu tô brincando contigo só, Wraith. Me cura aqui, ninguém. Me cura aqui. Me cura aqui de bobe-herói, tipo. Tá louco? Ok, obrigado, obrigado, obrigado. Ele tá aqui aí, Wraith. Cadê ele? Ali, ó. Toma. Eu tô cegando ele pra caralho. Eu mal uso a lanterna aqui, velho. Tô usando a lanterna pra caralho agora. Ele vai sair da invisibilidade. Corre, 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 corre muito, corre, muito, corre, muito. Mano, eu gravei um vídeo ontem, velho. Usando essa pemba aí, mano. E eu caí nesse mapa ainda, velho. Parece que eu tô me enfrentando. Eita, ele errou, ele errou, ele errou, ele errou. Vai pegar olhando pra parede agora. Tem nem muito o que fazer. Tem nem muito o que fazer. Eu vou ficar aqui quietinho. Ele me viu, será? Eu vou ficar aqui. Tô nem aí, velho. Ele não me viu, mano. Agora eu saio salvando ela. Tô nem aí. Vamo, vamo, vamo. Tô nem aí. Volta pra ele ver. Deixa ele voltar pra ele ver. Deixa ele voltar. Aqui, ó. Toma. Caralho, macetado, Wraith. Macetado, Wraith. Ih, quero ver vir em mim, Wraith. Não vai vir, né? Não vai vir, né? Ih, caralho. Ele vai sim, corre. Meu Deus, ele tá em mim. Jesus Christ. Cadê ele? Ah, ele só vazou de mim. Que isso? Wraith. 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 O cara não me quer? Ele passou por mim e me ignorou? Ah, não, Wraith. Que isso, mano. Desrespeito comigo, velho. Ele tá seguindo esse sangue aqui, certeza? O que é o sanguinho? Oi, amiguinho. Deixa eu curar vocês, pelo amor de Deus. Vou fazer o gen, fazer o gen, fazer o gen. Derrubou a pobre da Klau. Caralho. Meu Deus do céu. Purei ti. Purei ti. Na to day. Na 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 na. Na to day. Na na na. Eu até achei que ele ia vir em mim. Ele tá na Kral Klau de novo. Boa Kral Klau. Esse Wraith me quer muito, velho. Ele pegou? Ele é louco? Ih, Wraith. Ela cegou um lado, eu ceguei o outro. Ih, ceguei de novo. Ceguei o Wraith de novo. Ceguei o Wraith de novo. Ceguei o Wraith de novo. Corre pra caralho. Aqui tem a janela, aqui tem a janela. Toma. O Wraith. Vou dar de cara com ele aqui. Caraca, é dele? O Wraith. Quando isso já foram 4G, não tô entendendo nada. Tô entendendo essa partida, velho. Ai, droga. Eu vou pescar pra ver se ele vem em mim diretão. Se ele vem em mim aqui, se eu consigo segurar ele bem. Toma. Ai, ferrou. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa, família. Ai. Calma, calma. Vambora, vambora que o bicho tá perto. Vambora que o bicho tá perto. Vambora que o bicho tá perto, mano. Saiu, saiu. Saiu de mim. É claro que ele saiu de mim, velho. Eu acho que eu ouvi ele passando aqui embaixo. Tô com 3 bagueis já de stack. Tá, 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 tá. Vamos fazer jam com esse cara aqui então, mano. Tá, eu, velho. Vambora, 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 vambora. Oi, miguinho. Tudo bom? Corre. Toma. Jesus. Eu vou pular, vou pular. Pulei. Ele tá com muito medo de lanterna. Ele tá com... Vai vir nas duas. Vai vir nas duas, mano. Toma. Pegou. Tá de boa, meu primeiro gancho. Primeiro gancho. Tá suave. Ele tem que se curar, mano. Meu Deus. Sai daí. Vai se curar longe, velho. Depois volta. Meu Deus. Olha essa Claudete. Olha essa... Agora é hora. Agora é hora de me salvar. Agora é hora. Agora é hora. Agora é hora. Agora é hora de me salvar. Salva aí, salva aí. Bora, 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 bora. Isso, isso, isso. Vamos, vamos, vamos. Beleza, beleza. Salvei ela, salvei ela, salvei ela. Só que eu me matei. Ele vai vir em mim. Quer ver? Não. Nossa, mano. Eu usei a última lanterninha pra salvar ela, velho. Ele ia derrubar dali fácil. Toma. Boa. Boa, miguinho. Parabéns, velho. Ô, migu. Parabéns, migu. Corre pra caralho agora que o bicho tá vindo. O bicho tá vindo, miguinho. Ih, date. Tá achando, tá achando, date? Ai, caralho. Tá safe, tá safe. Dropei. Eu vou pegar outra palha. Meu Deus, ele vai me matar muito. Ele vai quebrar e vai sair de visibilidade. É tudo que ele queria. É tudo que ele queria. Ó, um bagulhinho aqui. Só que ele vai ficar em mim. Eu não posso pegar essa pêmba, não. Ele vai ficar em mim. What? Ele tá vindo em mim muito. Ah, era no... Não, não era no edge, não. Acho que era ruim. Destruir o ruim só agora, mano. Agora já era ruim. Eu já fiz... Nossa, ele tá muito em mim, véi. Ele tá muito em mim, véi. Meu Deus. Eu tô ouvindo ele. Eu tô ouvindo ele. Ele tá aqui embaixo. Vai daqui, rave. Será que eu tô alucinando? Ele tá embaixo me esperando, véi. Eu tô carregando uma dead hard. Meu Deus, eu sou louco. Meu Deus do céu. Eu fiquei ali esperando pra ver se ele ia... Tava ali me beitando, sei lá. Mas ele só vazou. Eu vou tentar voltar lá pra pegar o negocinho da coroa. Só pra pegar mesmo. Só que eu já peguei pro David, né? Não adianta. Teria que ser com outro personagem. Eu vou fazer outro vídeo, talvez, pegando coroa com outros survivors. Vamos ver. Bom, tá aqui ainda essa pêmba? Não, não tá, droga. Ah, essa porta já tá aberta. Meu Deus! Relaxa, família. Toma. Eu dei de cara com o Wraith, velho. Eu dei de cara com o Wraith, velho. Como assim, velho? Não, velho. Ah, tudo bem, vai. O que deu pra fazer eu fiz, mano. Dei azar, velho. Dei azar pra fazer... Será que aquele cara me salva? Eu dei azar, mano. Dei de cara com o bicho, velho. Na porta, mano. Ah, tudo bem, tudo bem. Será que o cara me salva? Nossa, ele tá andando face camp, velho. Meu Deus. Mano, o David vai muito tentar me salvar, velho. O David vai muito tentar me salvar, velho. Vamos, David. Eu confio. Eu confio, David. Vai, agora é a hora. Agora é a hora de me salvar. Agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora, maninho. Vem me salvar. Ah, ele não tentou. Ok. É a vida. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou, mano? Três partidinhas aí jogando no evento. Muito partida. Muito legal as partidas. Muito divertidas. Foi bem legal, mano. Eu morri de azar nessa vida. De cara com o bicho na porta, tinha nem muito o que fazer, mas... Mas tudo bem. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Fechou, mano? Eu fico por aqui. Vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.